Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animulsion. Bora continuar falando de The Boxer, essa obra aqui moleque, quem diria que lutinhas de boxe... É, lutinhas não né, lutas de boxe ia ser tão da hora né. Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, também confira os outros vídeos que eu tô falando todo dia aqui. É Elecid, é The Boxer, The God of High School, Loukism e em breve vai ter mais obras ainda, então se inscreve aí e fica ligado, demorou? E agora sim, dados os recados, vamos logo pro vídeo. Então vamos continuar da onde a gente parou, que é o capítulo 14 e vamos ler até o 18, demorou? Todos ainda estão em choque pelo Kassim, e agora a esse último boxeador do K. Esse e as partidas dos leves vão ser bem agitadas. Ei, você conseguiu um bom furo? Ah, obrigado. Você soube que o novo boxeador do K. vai ter sua partida de estreia em breve? É claro, é só isso que todos têm falado. Todos querem uma exclusiva. Certo, aquele velho é tão protetor com seus lutadores, não é fácil descobrir qualquer informação sobre ele. E o jornalista tá, mano, querendo saber sobre o Yu, né? Bem, eu consegui pegar um pedaço de informação, mas não sei o que aquele velho está pensando. O cara novo está treinando apenas resistência pelos últimos dois anos. Caramba, já passou dois anos desde que o Yu chegou na academia do K. E ele só tá treinando resistência pelo que tem falado aqui, né? O primeiro oponente. Nossa, eu tô muito ansioso pra ver o Yu macetando alguém. Vamos ver como que ele ficou, né? Dois anos depois. Que isso? Ô, vocês lembram que ele era mó magricelo? Olha a cara que ele tá agora. Beleza, o olho dele continua um olho de psicopata, né? Esse cabelo aqui, eu vou falar pra você que eu não curto, mano. Eu curto o cabelo dele mais pra baixinho assim, né? Ô, ele tá monstro agora, hein? Cara, mas só não tem peito, né? Pô, o bico do peito do cara sumiu, velho. Que isso? John Taker tem 1,67, lutador de curto alcance, peso leve de 61 quilos. Com registro de 9 vitórias e 7 derrotas. Nossa, mano. Que que é isso aqui, mano? Que placar horroroso, né? Ele é o oponente da estreia do Yu. O apelido dele é Matador de Novatos. Ih, caramba. Ele ganhou-se a vida a afogar os sonhos de novos boxeadores tentando fazer suas estreias profissionais. Sua especialidade é derrubar boxeadores amadores, usando o jogo sujo enquanto luta. Mas, além disso, ele não é grande coisa. Ele não será uma ameaça enquanto o lutador não ser pego no seu jogo sujo. Porém, mesmo que nós confiemos nos seus olhos perspicazes e respeitamos o vosso estilo de treinamento, como sempre fizemos, acreditamos que a redução do peso do Yu foi excessiva. E pelos últimos dois anos, tudo que ele fez foi entrar em forma e assistir a lutas profissionais. Ele vai mesmo ficar bem... Mas que dilema. Pô, parece que o cara não tá muito preocupado, né? Pô, ele só treinou... Ah, só ficou correndo e assistindo o vídeo, tá ligado? Será que ele vai ficar bem... Mas que dilema, não é mesmo? Ó, esse cara aqui parece meio violento, né? Já sabemos que ele joga sujo, né? Já não curta esses malucos aí. Então, esse é o famoso gancho mata leão. Mas que combinação de ganchos consecutivas intensa, sim, é a arma principal do John. O quase, mas não completamente jogo sujo. Ó o zóio dele, só tipo... Ah, jogo sujo, moleque. Enquanto usa rápidos ganchos consecutivos, ele segura a cabeça do oponente por acidente e vai pelo KO. Que isso, mano? Ele dá um mata leão aqui e só toma, toma isso. Não pode, mano. Por parecer similar a como lutadores de luta livre seguram seus oponentes com mata leão. Os espectadores se chamam de gancho mata leão. E esse poder massivo dele para arrancar deve ser a razão de não ser uma coincidência que ele tenha derrotado todos aqueles novatos. Ei, John, tem um repórter aqui pra você. Deixe ele usar um pouco do seu tempo. Olá, sou o Peter Kent. Achei que ele meteu um Peter Clark aqui, né? Não, é Peter Clark? Não, nada a ver. Da Everyday Sports. Ih, olha o cara dele de loucão, né? Tatuagem nos olhos. Parece aquele lutador da WWE mexicano, tá ligado? Ah, Everyday Sports quer uma entrevista comigo? Meu oponente dessa vez deve ser grande coisa mesmo. O último boxeador treinado pelo lendário K. Que tipo de monstro cachorro dessa vez? E como o lutador sacrificado se sente? É esse tipo de título que tu tá procurando, né? Não, ele já tá ligado no jogo, né? É, quando o cara vai enfrentar isso. Até no futebol tem muito, eu que gosto mais de futebol. Pô, quando um time fraco vai pegar um time forte, o cara fala Ah, como é que você se sente pegando, sei lá, enfrentando o Real Madrid Sendo que você, sei lá, o timezinho da Zâmbia, tá ligado? É, basicamente sempre as maiores perguntas que os caras fazem. Bem, sim, isso é pelo que o nosso jornal está procurando. Mas, pessoalmente, eu estou muito interessado nesse seu apelido Matador de Novatos. Não seria divertido se o esporte fosse previsível, seria? Ei, senhor repórter, você sabe uma coisa ou duas sobre o jogo, não sabe? Ei, esse maluco aqui, eu tô ligado nesse cara aqui. Idiotas estão sempre fazendo algazarra Sobre alguém ou um presente que o outro ganhou Quão bem foi durante o treinamento pesado Quem treinou alguém usando alguma porcaria de técnica Como vai ser o futuro deles e blá, blá, blá Ô, o carinha aqui tá meio maluco, né? Cara, a emoção que eu ganho por nocautear aqueles figurões Aquelas expressões atordoadas que aparecem no rosto deles Depois de ver os boxeadores, eles tinham grandes esperanças Seriam esmagadas por ninguém além de mim Ó, de imaginar isso é insano pra caramba Que cara maluco, porra Entendo Então seu próprio estilo de boxe nasceu de provocar esses idiotas Provocar? Do que diabos você tá falando? Eu estou ensinando aqueles idiotas uma lição Nunca ouviu falar do ditado A vida é difícil, mas é ainda mais difícil quando você é imbecil Pô, eu nunca ouvi falar desse ditado Você vai me desculpar aí, cara O grande, sábio, filósofo, John Matador de Novatos Eu nunca ouvi esse ditado, não Regras foram feitas para serem quebradas Isso aí eu concordo Mesmo se eu perder alguns pontos pelas faltas Tudo de que eu preciso é socar eles até vencer Então você seria um idiota por seguir as regras Você não acha? Bom, eu sou um cidadão de bem Então, eu tava falando sobre outro idiota Cérebro de galinha Caras que lutam de boas e pelas regras São todos fracos, covardes Se eu começo a quebrar as regras, mesmo que um pouco Eles surtam como os bebês que tiveram seus doces roubados por eles Pô, pior que isso é verdade Quando alguém começa a jogar meio que sujo ali Se você é um cara e é muito certinho Você começa a ficar maluco, pô Apenas duas regras existem nesse mundo Ou você tá morto ou você tá vivo É, isso aí ele tá certo Certamente qualquer boxeador seria provocado por John Taker Especialmente quando estão tendo estresse Seu estilo de luta no geral me lembra de um certo boxeador Você gosta do campeão mundial de pesos médios Fabrício Santorino? Pô, esse maluco aqui de máscara aqui Eu já tô com um pouco de medo desse maluco aqui, hein? Você não sabia, senhor repórter? Os irmãos Santorino estão em um level completamente diferente De qualquer Tom, Dick ou Harry lá fora Eles são os verdadeiros guerrilhos nesse campo de batalha Pô, e esse careca aqui? Um maluco, né? Eles sabem o que uma luta real deveria ser Eles merecem mais respeito Os Santorinos são os melhores Certamente, a associação escolheu um oponente bem interessante Para a luta de estranha Senhor repórter, fale para aquele velhote K E seu fofo aprendiz Olha a cara desse maluco aqui Que eu vou devorá-lo e cuspí-lo Pô, aí tá bom Já deu o seu showzinho aqui Vamos voltar pra realidade A gente sabe que você vai se macetado, tá ligado? Então, como foi a entrevista? Eu disse bastante pra provocar o outro cara Velho, você acha que eu posso vencer esse oponente também? Seja mais confiante em si mesmo Você tem provado seu valor Nunca se sabe o que pode acontecer no ringue Tudo bem, hora de fazer um bom show Ih, que papinho esse aqui Vamos lá, capítulo 15 de The Boxer, hein? Treinador, uma palavra por favor É verdade que o Will é um boxeador rápido? Não só um rápido, como um letal também, né? Boxeador rápido Usa movimentos ágeis para avançar, acertar e recuar Pô, essa notinha aqui Todo mundo sabe o que é um boxeador rápido, né, mano? Como você achou o Will? Qual categoria de peso você está almejando? Nós não estamos aceitando qualquer entrevista Até depois que a partida acabar Obrigado Ih, esses caras aqui estão parecendo o maluco do meu malvado Não, não é meu malvado, pô Segurança grandão careca lá, tá ligado? Com certeza é barulhento na sala de espera ao lado Nervoso? Nervoso? Ah, chutar a bunda de novatos é o meu sentido na vida Bom, garoto, é assim que se fala Você é o próximo, Sr. Tucker Tudo certo, é hora do show Ixi É o Taker Ali é o matador de novatos Matador de novatos está mais para rei É melhor você jogar jogo justo Você vai fazer um gancho e mata levo hoje também Pô, os caras estão botando uma pilha Que esse maluco vai macetar o Will, né? Vamos ver, né, mano? Falar todo mundo fala, né? A luta de estreia Olá, senhores e senhoras Eu sou o Peter Cullen E o campeão anterior dos pesos médios Bob Norris é quem se junta bem como comentarista E o cabelão do cara Olá, pessoal, eu sou o Bob Norris Tá, a gente já sabe que você é Bob Norris, né? Todos os olhos estão na quarta luta Não estão mais alguém Está empolgado com a luta dos pesos leves Do que com o evento principal Isso é verdade É por causa da partida de estreia Do último protegido do K É, K com certeza é um show garantido É a primeira vez que vejo tanta gente Para uma partida minha Sim, desde que ele sempre trouxe Os boxeadores mais impressionantes Mal posso esperar para ver Suas expressões de desapontamento Pô, mano, você tá achando Pô, cara Eu sinto de decepcionar Falando o diabo com a altura de 1,75 Pesando 61kg Do cubo de boxe Lions E Yu Envolto em manto de mistério O que o último boxeador de K Tentara nos mostrar E pô, é até um pouco chocante Porque o Yu não tem personalidade nenhuma, né? Ele é só, tipo, full morto Assim, tá ligado? Mó cara de peixe, mano Dá até uma... Tipo, ele não tem carisma, né? Se bem que a falta de carisma É o carisma dele Ó, já pensou nisso? Stonks total, né, mano? Vem, é Suba Olha lá, o K tentando transformar ele numa estrela Mas, tipo, pô, mano Ele não tá nem aí Carinha dele Tipo, nossa, olha o tanto de gente Um boxeador que precisou de apenas treinamento de resistência por 2 anos Eu me pergunto Ih, ou Yu aqui, versão cabeluda? Que que é esse cara aqui? Ou Yu, versão cabeluda? Não há razão pro outro cara não querer usar seu longo alcance E é uma grande chance de que ele vá principalmente ser um boxeador rápido Você pode deixar entrar alguns socos Desde que possa manter combate a curta distância como praticou Você lembra do que eu disse mais cedo? Apenas faça exatamente como eu falei Nem mais e nem menos A parte, ele está pra começar Esse nem mais e nem menos me deixa até um pouco com medo Com certeza vai falar pra ele cozinhar a partida Pra, tipo, os fãs ficarem malucos, tá ligado? Porque se ele chega lá e pum Dá um soco, derrubar o cara, acabou Não tem graça Tipo assim, vai ficar parecendo um golpe de sorte Então se ele ficar só cozinhando ali e tal Batendo um pouquinho, macetando ele John Taker vai cortar seu oponente pela raiz O matador de novatos vai honrar seu apelido? Ou o Yu nos mostrar exatamente como o Kagan Ou sua reputação como um treinador mundialmente renomado? Mano, olha a carinha dele Ele está bem calmo pra um novato Vamos ver se ele vai conseguir manter a camada e a postura Depois da luta começar Ih, todo mundo de olho nele Ih, esse maluco aqui Com a cara do Yu de cabelo grande aqui Eu estou meio suspeito nesse maluco, hein? Ó, o treinador Esse jornalista aqui também não me cheira bem Uma cara de alemão safada, né? Olha a cara dele de safada Ih, o Kass só sorrindo, né? É hora de um pequeno trote de boas-vindas Eu pretendo bater as luvas com ele e ter o primeiro Já ficou em choque Nossa, já ficou em choque Nossa, já ficou em choque, moleque Tá em choque, cara Olha a cara dele Olha lá, medo Foi um tipo de medo que o Taker nunca tinha experimentado antes em sua juventude As pernas tremendo E um tipo de medo que ele nunca imaginou que experiência aprenda a pronunciar em sua vida Nossa, parece que o cara está com um revólver na boca dele Yu não é bem alto para um boxeador de peso leve? Sim, ele é Ele tem a mesma altura que Jump R O alto campeão mundial dos pesos leves Eu imagino que ele vai usar seu alto alcance para manter o Taker sob controle durante a partida É, geralmente o cara que tem o alcance mais longo, né? Que os caras chamam de envergadura Ah, moleque, ó Sou especialista em box, né? Eu já li 14 capítulos de The Box Então sou um grande de um especialista Quem tem envergadura maior, geralmente, tipo Usa para deixar o cara mais longe, tá ligado? Ah, vamos ver se vai ser só isso aí Ou se ele vai só, tipo, acabar cada outro rapidão, né? Parece que eles estão tendo um impasse no momento Filho da mãe Ih, partiu para cima, pô Nossa Nossa Olha a cara de todo mundo em choque Em choque Ó a carinha dele rindo Mas que dilema Perdão Estou pensando em como exatamente vão querer cozinhá-lo Eu sabia, mano Eu sabia E ó, que eu não tinha lido Eu não li Como eu disse para vocês lá no primeiro vídeo Eu li até o capítulo 10 Depois eu não tinha mais lido Então eu não sabia o que ia acontecer aqui Eu sabia Mas eu sabia que ele ia querer cozinhar a partida Porque, pô Ele macetar o maluco De começo não ia ter graça, mano Para deixar a platéia em choque Nossa Ó, começou Nossa Tudo bem Mesmo que a chance se apresente Não finalize Sempre que for socar ele Tenho a certeza que eles tinham afiados Mas erre-os por pouco Mostre a torcida e aos boxeadores Exatamente quem é você Quanto sogros É como se os punhos deles fossem Nossa Mas esse só começou no primeiro round Seu velho maluco Que tipo de monstro você trouxe dessa vez Ah, cara Eu desmaiei por um segundo Mas já? Sangue? Pare Nossa Mano, ele não consegue enxergar de tanto sangue Tipo, o bagulho está só cortando na valha, mano Que isso? Você viu isso? Uma rápida sucessão de esquerda se tornou o rosto de Taker Em uma poça de sangue Que velocidade inacreditável O fisioterapeuta pausou a partida para checar as fílidas Que isso? Que merda é essa? Pô, está todo mundo maluco Por 21 anos eu trabalho como fisioterapeuta de rings Mas mesmo com todo esse tempo de experiência Foi a primeira vez que ele viu algo daquele tipo Algum problema, doutor? Essas feridas Golpes ou lesões normalmente causam rupturas ou quebras Na epiderme do rosto Tô ligado Mas os cortes estão inacreditavelmente limpos Parece que foi corte de faca, tá ligado? Nossa Ele fez essas feridas com essas luvas? Não é possível, pô Nossa, mano Mano, o Yuri é muita treta Caramba, moleque Que isso aqui, mano? Nossa senhora O cara tá em choque, mano O cara tá em choque Vamos lá Em capítulo 16 E o Taker tá em choque Não só ele, né? Como todo mundo, né? Olha isso aqui Esse cara tomou, mano Inacreditável o que ele fez O pecador Tô até com medo O que vai acontecer com esse cara aqui Não houve impacto nos ossos ou olhos Embora haja bastante sangramento Ele pode continuar a luta Será? Taker, você está de acordo em continuar a partida? O cara tá em choque Estou, caramba Esses arruões não são nada Não vão me parar Eu vou ficar de olho nele É bom ficar mesmo, mano E a luta foi retomada Ele está sangrando pra valer Mas felizmente parece que suas feridas Não foram muito sérias Tem algo de diferente sobre esse cara Ele não é como qualquer outro boxeador Que eu já lutei antes Mas não apenas por causa das suas habilidades Não é tão simples Boxe é um esporte estruturado Com regras onde habilidades Competem contra habilidades Não é apenas uma luta de rua É por isso que todos os socos Que um boxeador dá É puramente técnica Não violência crua É técnica e é limitada A execução de uma habilidade Não a de uma pessoa Mas eu não consigo sentir qualquer restrição Do não matarás vindo desse cara Memórias da minha juventude Aparecem diante dos meus olhos Eu fui lembrado do tipo mais perigoso Que eu já cruzei antigamente No meus dias sombrios Esse tipo é completamente Desprovido de emoção Esse é o Will, moleque Nossa, esse cara é perigoso Ele é muito perigoso Merda, não pensei que iria cruzar Com um cara como Will de novo É, agora já era, velho Agora isso vai ser macetado Ele precisamente me acertou Em todas as minhas tentativas De aproximação Como isso é possível? Ele ao menos é real Não, ele não é Que isso? Agora colou Meu amigo, colou Toma Nossa senhora Ele tá judiando do Taker, mano Ele tá judiando Olha só E pior que tipo Ele tá batendo só pra sangrar o cara Sangue A sucessão de direitas Mais cedo já determinou Quem seria o vencedor É John não tem habilidade Para atravessar direitas Tão precisas e afiadas Nem é preciso dizer para John Mas eu aposto que nem Taqueda poderia atravessar Aqueles socos O cara está em um nível Completamente diferente E ainda assim Ele está intencionalmente Sem usar golpes decisivos Vai acabar com ele Depois de fazendo de brinquedo Olha Mano do céu O cara é muito perverso Que cara maligno Que merda tá acontecendo Com os socos dele O impacto está perfurando A minha guarda Parece que ele não está usando Nenhum soco decisivo De propósito Exatamente Mas se eu continuar recebendo Esses socos Vai perder do mesmo jeito Violência Nui crua Que eu vou morrer Sangue e violência Não tem nada melhor Do que divertir a torcida É o diabo K trouxe o diabo Dessa vez A diversão se tornou Em êxtase É o êxtase Na loucura frenética É o diabo K trouxe o diabo Mano Sem uma cara Eu sou viciado Em The Box É justamente por isso Olha as expressões Que o autor dá Para os personagens Olha essa cara Aqui do K Caramba É muito insano Eu sabia Ele é o tipo de cara Que não sente nada Depois de matar alguém Por agora Eu preciso limitar Os seus movimentos De qualquer forma Que tal se eu quebrar O seu pé Nem conseguiu acertar O pé Nossa Ainda tomou Ele está lendo Os mil movimentos Dos pés também O Taker acabou De tentar um golpe sujo Pedaço de merda Ele é tão lento Que não consegue Nem acertar um golpe sujo Sua escória Apenas morra Nossa Nossa Ele está judiando Ele ainda tem uma chance Posso dizer Se ele abaixou a guarda Ou se ficou muito confortável Mas ele está lutando Dentro do alcance Do John John está perto O suficiente para agarrá-lo Não importa o quão bem Os reflexos dele são Ele não pode se esquivar De um soco Daquela distância John pode nocautear ele Tá bom né Mas A justiça está servindo A seu pedaço Olha para ele agora É isso que você merece Por todas aquelas faltas Mano Isso aqui eu digo Para todos vocês Quando um cara Que joga sujo Que é debochado Tipo o McGregor Tá ligado Não sei se vocês gostam De MMA Mas eu curto Pô O cara tipo o McGregor Mano Que tipo gosta De fazer um deboche Mano Quando você está ganhando Todo mundo te hype Mas quando você está perdendo Aí todo mundo vai Tipo esculachar você Mano É igual está acontecendo Com o Taker aqui John Já era Você está bem com isso? Vamos lá Em capítulo 17 Não foram todos Que nasceram para estar Nos holofotes 4 vitórias E 7 derrotas Nossa Com a sua performance Ordinária e personalidade Que não dava muito o que falar Taker não tirou a sorte grande Ele era apenas uma carta De descarte Que tinha apenas ganchos De esquerda a direita Suscetíveis na manga Ah mano Um cara normal Como todo mundo né Nem todo mundo nasceu Para ser gênio Ou um monstro né Normal Esse era o tipo de boxeador Que John Taker era Capítulo 17 O Pecador Ei Trabalhando duro hoje de novo? E aí vovô Seus ganchos Não estão mais tão ruins agora Você não fez um bom trabalho Em me ensinar muita coisa também Mas você ainda tem um longo caminho Em termos de mostrar respeito Pô Vai começar a mostrar a história dele agora né O que foi que tu disse velhote Repete para tu ver O seu próximo oponente foi selecionado São boas notícias Boas não são Isaac Dresner Isaac Dresner Era um atleta de super elite Que tinha dominado torneios Em sua juventude E ultimamente está tentando Ganhar uma medalha olímpica Vixe Ouvi falar que ele quer Virar profissional Ele está no mesmo peso que eu Qual é vovô? Não faça essa cara Eu já sei que acabou para mim Sendo sacrificado pela derrota Na estreia profissional Do Dresner Esse é o último ato Da minha carreira Não é? Desculpe John Se pelo menos eu tivesse Mais a lhe oferecer Bah Do que você está falando vovô? Boxe está no meu sangue Eu estou no topo do mundo Por saber que eu vou poder Lutar mais uma vez Pô, ele parece ser um cara Alegre e divertido, né? Se não fosse pelo boxe Ele provavelmente estaria Em alguma esquina Sendo um lixo na terra Não se desculpe Você me ensinou muita coisa E... Ó, pega Deu um soco bom ali, né? Não acabou até ter acabado, certo? Humilde, humilde Sabe as palavras Vindo de um novato Mas você deu um novato Sem noção Que tem apenas alguns ganchos E uma boca grande Mas como esperado Foi uma partida unilateral John, recomponha-se Como esperado De um medalhista de ouro John não é páreo Para Dresdner Se lutar boxe Usando uma estratégia Ganhando pelos pontos É por isso que eu lhe disse Para lutar em uma luta A curta distância Para deixar a luta Intensa e desordenada Mas ele não é páreo Mesmo em luta A curta distância Eu já sei que acabou Para mim Pô, mano Esse cara é muito forte Eu consigo ver Nos seus olhos Que ele não dá a mínima Para mim Como esperado De um atleta de elite Tudo que ele se importa É ganhar aquele cinto Mas eu estou muito interessado Em você, seu bastardo Nossa Ah, ele está dando o máximo Pelo menos, né Eu preciso ganhar Para que eu possa Continuar lutando Para que eu possa Viver pelo boxe Mais um dia Nossa, ó Sempre foi roubar Ou ser roubado Trair ou ser traído Atacar ou ser atacado Todos seguiram Pelo mau caminho Avançando pela vida errada E um predador Come predador Sombrio mundo desordenado Ah, tadinho dele Agora eu estou começando A ficar com dó dele, mano Isso mesmo Relaxe seus punhos Ah, está treinando Nada mal, garoto Se você acabou De trabalhar nas ruas Vamos logo para o saco de areia Me dê um tempo, velhote Mas aqui, pela primeira vez Na minha vida Eu vejo a glória E a luz radiante Deste mundo Se foi por um erro Sorte ou azar Meu braço prendeu Ao redor dele Com meu punho Pressionando sua cabeça Para baixo Eu não posso parar agora Ah, foi aí que surgiu Esse golpe sujo dele, né Ah, ele nocauteou O cara sim, mano Nenhuma pessoa Tinha antecipado Esse nocaute Caramba Dresden de alguma forma Se levantou novamente Mas o jogo Já tinha dado Uma volta completa A humilhação De experienciar O primeiro nocaute De sua carreira De um boxeador Que ele tinha certeza De estar em um nível Muito abaixo do dele O repulso que ele sentiu Do árbitro Legalizando aquele jogo Do sujo do Taker E a força Surpreendente de Taker A combinação De todos esses fatores Entorpeceu sua habilidade E o fez impaciente E assim Taker teve sua vitória Milagrosa Caramba, mano Ele perdeu Porque ele ficou Tipo Isso é normal O cara ficar desesperadão Mano, não é possível Que o juiz deixou Um bagulho desse acontecer Como é que esse cara Fracote me deu um nocaute Nossa E assim surgiu O golpe mata leão A associação viu O potencial de Taker Para ser um boxeador Mercantilizado Pô, começaram a usar ele Entendi agora Ele não é esse arrombado Que ele mostrou ser, mano Ele tá fazendo isso Pelo jogo, né Pra ele se manter no hype Pô, vocês nunca viram lutador de MMA Que fala Pô, será que eu vou ter que ficar xingando os outros Dar um trash talk Pra conseguir lutas Pra conseguir disputar o cinturão Porque os caras querem mídia, né Eles não deixam um cara Mais low profile Ganhar título, né Ou pelo menos disputar, né Então O que a associação disse Eles disseram que vão deixar A maioria das faltas passar E me pediu Para lutar como eu fiz hoje E se eu me estabilizar Como esse personagem Depois de ganhar a próxima luta Eles vão me arranjar lutas Pra mim Não importando se eu vou ganhar E garantir meu dinheiro Da luta também E a sua resposta Pô, ele tem que sobreviver, né Por isso que ele aceitou Bom, o mundo precisa de vilões também Não precisa? Ai, meu Deus E ele tá sofrendo agora, né Ah, mano Caramba, agora eu fiquei triste Eu queria ver ele ser macetado Mas agora eu tô triste pelo cara Não foram todos que nasceram Para estar nos holofotes Exatamente, Teper E vamos lá pro capítulo 18, né Não foram todos que nasceram Para estar nos holofotes Exatamente, cara Putz, mano Tô com uma tristeza Em ver esse cara apanhar agora É uma vista macabra É uma vista verdadeiramente sinistra, pessoal O ringue tá coberto Em um mar de sangue Já era Ei, Taker, faz alguma coisa John, você disse na entrevista Que você admira Fabrício Mas eu sei que você nunca Admiraria aquele lixo Eu sei Eu sei quão pesada você vai Consigo mesmo Depois do final de uma partida Eu sei o quanto você sofre Isso não significa Que seu teatro Possa ser justificado Uma falta é uma falta E você sabe disso Melhor do que qualquer um Ah, é por isso que ele fez Até as tatuagens, mano Pra, tipo Ver um personagem mesmo, né Não importa o quanto você Empacote isso Um fato é um fato Mas ignorando a tudo Se você decidir descer esse caminho Se você quer continuar nesse ringue Mesmo que isso seja o custo Eu vou te apoiar Pô, humilde, né, mano Humilde Mesmo que todos te odeiem Eu sempre vou estar torcendo por você Eu vou sempre reconhecer o seu talento John, dê tudo o que você tem E continue em pé Eu sempre vou estar do seu lado Pô, e o técnico gosta dele pra caramba, mano Pô, parece que eles é mais que treinador e aluno, né Eles são meio que, tipo Pai e filho, né, mano Honestamente, eu te invejo Alguém tão talentoso Quanto você nunca teria que se preocupar Em ser botado de lado como boxeador Não, você não seria despejado Ah, isso que é Aí já não concordo Porque, pô Ninguém sabe o quanto o Yu sofreu, né Pô, o cara teve a pior vida de todas Tanto que ele Olha, ele é assim Porque, olha o jeito que ele cresceu Lembra ele abandonado lá no primeiro capítulo Jogado no chão, mano Na verdade, com o seu talento Você poderia dominar o mundo do boxe E ele vai dominar Mas mesmo o meu talento É de segunda categoria Parece que ele vai fazer isso Nossa Eu nunca vou recuar Ele vai tentar dar o gancho Será que ele vai mandar? Será que ele vai mandar? Será que ele vai pegar? Todo mundo ficou em choque Meu Deus O que aconteceu? Nossa Nossa, mano Por essa eu não esperava, velho Por essa eu não esperava Vocês já entenderam o que aconteceu aqui, né Ele foi dar o gancho Só que na hora que ele foi dar o soco O Yu deu um soco na mão dele E quebrou a mão dele, cara Que isso? Ele defendeu quebrando a mão do cara, pô Que isso? Coisa de maluco E olha a cara dele de tipo, mano Caramba, mano Nossa, e agora ele Nossa, mano Olha essa cara do K, mano O cara é um maníaco, pô Nossa, botou ele de joelho e já era Nossa, ele finalmente morreu Nossa, uma direita explosiva de Yu Nocaut Artaker E ele colapsa no ringue John, levanta, John Para ser honesto Eu quero parar você lá atrás Eu queria te dizer Para não ser uma comodidade descartável Que apenas boxeia Para fazer um show Para não desistir do que o boxe Significa para você Mas Essas palavras não saiam da minha boca Por causa da minha tolice Porque eu não tinha habilidade Para fazer você mais forte Eu não conseguia pronunciar Uma única palavra Eu tenho certeza que se fosse você Você teria parado ele Não importa o que Ai, esse loinho aqui Do primeiro capítulo Todo mundo falando desse cara, né Tô meio curioso Para saber quem é ele Desculpe, me desculpe Que saco, velhote Por que você tá fazendo essa cara de novo? Eu te disse Você me ensinou muito bem E eu aprendi muito Pô, ele vai dar o máximo Sete Ah, oito Meu Deus, ele vai levantar Ele vai levantar Não tem motivo para você se desculpar Ele levantou Ah, ele tentou assaltar o velho, mano Por isso que ele virou aluno dele Pô, eu fiz algo idiota de novo, né Ele levantou O que eu realmente queria Era virar um boxeador igual a ele Igual a esse loirinho Pô, eu tô curioso Pra saber de qual é desse loiro Ah, ele levantou Mas caiu, mano Nossa Me desculpe todo mundo E esse é o final da partida Nossa, mano O K Trouxe O Diabo Mano O K Literalmente Trouxe o Diabo E o É coisa de maluco, pô Ele quebrou a mão do cara Dando um soco na mão dele Nossa Isso é muita doideira, velho E o Taker Até que eu me sensibilizei Com a parada dele ali Ele virou um personagem Para poder continuar lutando E sobrevivendo, né Mas é aquilo que estava escrito no começo do capítulo Nem todo mundo nasceu para estar nos holofotes Infelizmente Mas eu estou gostando muito dessa obra Muito obrigado a todos pela presença Antes disso aí Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Confira os outros vídeos De Alesside The Boxer The Watch of High School Low Kiss Me Mano Todo dia eu estou trazendo uma obra nova E The Boxer de 5 e 5 capítulos Já já a gente chega nos semanais Que está muito brabo Dizem todo mundo por aí, né Valeu, é nóis Tamo junto E falous